Neste segundo incêndio, em menos de 24 horas, na rua Caetano Munhoz da Rocha, uma casa mista com porão foi destruída pelo fogo. O corpo de bombeiros foi acionado perto das 9 horas da manhã desta terça-feira. Apesar do rápido deslocamento, a casa antiga de madeira foi combustível farto para o fogo, que se alastrou e destruiu completamente o imóvel. Deslocamos com urgência, acionando os dois postos que nós temos aí, o central e a alvorada. A indicação era que era uma residência de madeira, mantendo três pessoas dentro. Chegamos no local e não havia ninguém além dos materiais pegando fogo. E agora estamos na fase do rescaldo, só tentando retirar algum entulho que possa estar queimando e só fazendo a verificação final antes da liberação do cenário. A casa era ocupada por moradores na parte superior e também no porão onde residia uma família. Todos os móveis foram destruídos pelo fogo. O incêndio pode ter começado por este botijão de gás retirado do local pelos bombeiros em chamas. Veja como o botijão parece um lança-chamas. Os bombeiros têm a técnica e o conhecimento para lidar com esta situação, que exige muito cuidado. Uma pessoa não preparada pode sofrer sérias queimaduras ou alastrar ainda mais o fogo. O P13 tem uma válvula de segurança que quando atinge cerca de 70 graus internamente, o que é muito calor do lado de fora, mas 70 graus internamente, ele rompe essa válvula para liberar essa pressão, evitando que exploda. Só que com essa erupção, todo o gás vai para o ambiente, o que aumenta a caloria. E foi isso que nós tentamos fazer, retirar o quanto antes também este botijão que estava no meio das chamas. Ninguém se feriu. Então, vamos lá.